Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo hoje pessoal e hoje eu vou trazer uma notícia aqui para vocês sobre jogo que está disponível ainda grátis por bug galera, isso mesmo galera, tem jogo disponível aí por bug grátis ainda, fica ligado aí porque esse vídeo está da hora, também vamos falar de Days of Play, estamos na segunda fase aí, na verdade terceira fase né, completamos a segunda aí, então a gente vai falar sobre a Days of Play, então fica ligado porque o vídeo está top demais, mas antes da gente iniciar o vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal, botãozinho inscreve aqui no canto direito do vídeo, deixa o likezão, comenta aqui embaixo o que você achou nesse vídeo e mano, já estoura o dedo no like para você não perder aí nada desse vídeo tá, e com certeza me ajudar muito aí com o like de vocês, beleza? É nóis então, compartilha com o geral também porque é bem importante, e alguns pacotinhos aí que está grátis também para vocês resgatarem, claro, para assinantes PS Plus no caso dos pacotes, beleza? Então bora lá! Galera, o primeiro jogo que eu quero falar para vocês aqui está grátis ainda por bug, dando troféus, conseguindo jogar o jogo completo, cara, está funcionando fino, ele foi atualizado para a versão 4.0 dele, mas ainda está funcionando fino, fino, fino. Então fica ligado aí que o jogo que eu estou falando é o Dirt 5, galera, isso mesmo, Dirt 5 ainda se encontra disponível para vocês jogarem aí. Se vocês lembram, lá atrás, se eu não me engano, no dia 5 de abril, se eu não me engano, ele ficou grátis, que era por alguns dias na real, né? Até onde a gente esperava era por alguns dias. Porém, galera, ele acabou ficando aí grátis por muito mais tempo, por bug, a gente não sabe o que aconteceu, mas até o presente momento o jogo está ativo e está dando para jogar. Então tem muita gente que já zerou esse game aí, cara. Então se você resgatou, se você é uma das pessoas que resgatou esse jogo quando eu falei, por isso que eu falo, mano, fica ligado aqui no canal porque eu sempre trago esses bugs aqui para vocês. Então se você resgatou esse jogo quando eu falei, cara, você ainda pode jogar esse game, tá? Bom, se esse game estiver na sua biblioteca, se você foi lá e baixou e deixou salvo na sua biblioteca, iniciou o jogo lá e tal, pode ser que ainda você consiga jogar, tá? O que eu recomendo para você nesse caso? Se você pegou aí e deixou ele salvo na sua biblioteca, iniciou o game, mas depois foi lá e excluiu e deixou salvo na biblioteca, vai nas configurações do PS4, tá? Faz o seguinte, vai lá e muda a data para o dia 5 do 4, que foi quando ele foi disponibilizado. E daí vai lá na sua biblioteca e instala o game que com certeza, cara, eu não tentei, mas eu tenho quase certeza que vai dar certo, tá? Então faça isso porque com certeza vai dar certo para vocês. E se der, cara, comenta aqui embaixo falando que você fez e deu certo, tá? Para a galera saber aí também. Agora, se você não resgatou esse game, galera, sinto muito, não vai dar mais para você resgatar, beleza? E vamos para o próximo. O próximo jogo aí, cara, que estava grátis aí entre o dia 27 e 31 do mês passado, de maio, foi o Ghost Recon, beleza? É o Breakpoint. Ele ficou grátis aí por alguns dias para a galera poder jogar, tá? Mas, galera, o Ghost Recon Wildlands, se vocês lembram, ele ficou grátis lá por algumas horas. Cara, eu não lembro bem a data que ele ficou grátis, mas eu sei que ele ficou por algumas horas no passado, tá? Tanto que eu joguei também. E, mano, se vocês lembram, ele teve um bug, porque teve pessoas que jogou 5 horas, teve pessoas que jogou 20 horas, teve pessoas que jogou muito mais que 20 horas, tá? E, atualmente, tem relatos aí, cara, na internet que ele ainda está funcionando. Então, se você é uma das pessoas que baixou esse game, conseguiu jogar muito mais do que 5, 20 horas, comenta aqui embaixo, estão falando para a gente se realmente é verdade esse rumor que está rolando na internet aí, tá? Isso eu estou trazendo para vocês. Realmente, eu desinstalei o jogo, não joguei mais. Então, eu não sei dizer para vocês se ainda realmente está funcionando, tá? Essa informação eu coletei no meio da internet dos rumores que estavam rolando de jogos grátis por bug que ainda estava funcionando, tá? Então, se você está jogando ainda, comenta aí para a gente saber se realmente é verdade isso daí. E a galera, né, quem tem, às vezes, ali instalado e tal, e, né, por pensar que era só grátis por aquele período, não entrou mais. Então, fica ligado que talvez aí pode ser que o game esteja funcionando para você e você nem saiba, mano. Então, se liga nessa daí. Galera, agora notícias sobre a Days of Play, beleza? Bom, a gente atingiu a fase 2 da Days of Play, tá? Já está disponível para você poder resgatar. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, como que você vai fazer para resgatar, mano. Tu vem aqui nas notificações, vai aparecer ali para você. Playstation Player Celebration. Seu prêmio de segundo estágio 2 está disponível, beleza? Então, você aperta aqui. Bom, galera, então está aqui, ó, disponível os três itens que a gente vai ganhar aí devido a essa situação aí da... de termos atingido o estágio 2 na Days of Play, tá? Ele vai dar alguns aqui, ó. Obrigado por nos ajudar a alcançar as metas do estágio 2 da Playstation Player Celebration. Então, resgate seu prêmio exclusivo na Playstation Store utilizando o código do voucher abaixo. Então, você aperta X, ele vai gerar um voucher para você. Aí, você pega e vai em Continuar. Aqui ele pede para inserir, mas o código já vem automático. Você continua e... Tá aqui, mano, ó. Item do código para resgate, tal. Beleza. Uso desse item está sujeito a sistema de serviço, tal, 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 tal. Beleza, confirma. Aí, galera, beleza, ó. Tá aqui, então, o avatar do Shaq Boy. O avatar do Jim Shakai. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o do Ghost of Tsushima. O avatar da Ellie, que é do The Last of Us 2. E o avatar da Aloy, mano. E é do queridinho aí que estava grátis por esses tempos, né? E é o Horizon Zero Dawn, né, galera? Então, tem o avatar também da Aloy, grátis para vocês. E também tem o avatar do Demon's Souls. Isso mesmo, galera. Esses cinco avatares aí, grátis para a gente. E, mano, vamos resgatar aqui então, né? Ensina o código, continuar comprando. Então, é isso daí, galera. Vai lá e resgata o seu estágio 2, caso você se inscreveu na PlayStation Celebration. Beleza? Galera, agora é os pacotinhos grátis aí para assinantes PSN Plus, tá? Bom, o primeiro pacote aqui que está grátis, galera, é do Warframe, tá? O pacote amplificador PlayStation Plus 6. Então, se você joga Warframe, cara, está aí um pacote grátis muito bom para você, tá? Mas você tem que ser assinante da PSN Plus para conseguir ele. O que esse pacote contempla? Ele contempla ali um Tiberon, que eu não sei bem o que é, uma skin do Obsidian, tá? Um glifo, um emblema e 100 platinas. Esse pacote só pode ser comprado uma vez, tá? Por conta, galera. Então, você vai resgatar ali uma vez por conta. Agora, outro pacote aí, cara, para assinantes PSN Plus também é do GTA Online. Tem um milhão aí para você resgatar, né? Um milhão de doletas aí para você resgatar no GTA Online, beleza, galera? Eu sei que um milhão você não faz nada, mas, se eu não me engano, é o quinto mês que está sendo dado aí um milhão de moedas aí dentro do GTA Online, tá? Então, bem dizer aí, tem cinco milhões se você juntou toda essa grana aí. Então, agora, com cinco milhões, você já dá para comprar um kit Slim Fit aí, tranquilo, mano. Só vai lá, compra uma camisetinha, uma berma, um tênis e um bonézinho e fechou. Com cinco milhões, você compra tudo isso tranquilamente, beleza? Mas, galera, o vídeo de hoje, então, era isso daí, mano. Eu queria trazer essas notícias para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o likezão aí, com certeza, e comenta aí embaixo, beleza? Galera, mas agora eu quero fazer um reforço sobre a Days of Play, tá? Bom, a gente está na terceira fase aí da Days of Plays, galera. É a melhor recompensa aí agora, nessa terceira fase. Na segunda fase, a gente não conseguiu atingir o bônus. Então, só pegamos os cinco avatares ali e nada mais. Agora, na terceira fase, se a gente atingir a terceira fase, finalizar ela, chegar na quantidade correta de troféus, de horas jogadas, a gente ganha aí um avatar do Kraytons, galera, do God of War. E mais um tema dinâmico, muito show de bola, muito fera mesmo. Então, vamos jogar aí para a gente conseguir atingir essa terceira fase, tá? E se possível, a gente ainda conseguir fazer a fase bônus aí, cara, a gente vai ganhar mais alguns avatares aí de graça. Então, vamos jogar, mano, vamos conseguir troféus aí para a gente conseguir finalizar essa fase e ganhar todos esses itens grátis, exclusivos, beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha sido produtivo para você. Deixa o likezão aí, comenta aqui embaixo no vídeo, se inscreve no canal, botãozinho inscreva-se aqui no canto direito, compartilha o vídeo com geral, mano, beleza? Se quiser me seguir nas redes sociais, está passando aí embaixo e fica ligado nos próximos vídeos, hein? Porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém. É nóis, valeu, falou e fui!